I'm so happy I'm so happy and lucky me I just go my way I don't worry Boa x2 Seja bem-vindo mais o poder de api... Vamos lá ver se vocês fizeram mais mapas para mim Holy shit já há muitos mapas para mim Want, joga esse Vamos lá então jogar o Want, joga esse Save pro Brasil Save pro Brasil, eu sei querias dizer salve Happy Snoop Dogg Como é que isto agarra? Eu esqueci ainda, é no x? Ganhei? What the fuck? Espera, como é que é? Ah é no espaço Bitch, get out the way Oh bitch Pim Mesmo nos calcanhar eles... Morri Não te dei o presente que você queria Ah! Boa! Anda cá, anda cá Boom mendigo! Fuck you! Tataratará Não me dá Fuck my life Want, o filme? Protagonizado por Want, a Hermina Tozeh Frederico Padeiro com a participação especial de Snoop Dogg Snoop Dogg aos 100 anos Antes vi um homem nu a estuprar a Hermina com o dedo Mas como estava a smokeweed everyday Não vi muito bem a cena Isso, ok E fiquei preso You never can pass for my Harpons You never can pass Best, best movie ever com o melhor inglês Ok, eu ali vou ter que saltar Espera Thomas! Well, shit! E pronto É o que ele diz You never can pass my Harpons E tem razão Oh, que caraças meu A sério? Como é que é suposto a passar este texito então? Eeeh Fuck yeah, tua ma- Carazes Eu quero passar aquilo Andá cá, andá cá, andá cá Andá cá Já sei o que é que vou fazer Nope, não funcionou A sério que isto fica preso em mim? O museu de vidros Quem é que vai fazer o museu de vidros meu? Quem? 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 Carazes Bitch, que anda amarrada Yes, passei, bitch! Toma! Suck it! Mas vou é com machado espetado na barriga que me consultou Estás a gozar? Estás a gozar? Estás a gozar? Estás a gozar? Mas... Morres ou não? Já vou morrer E pronto, perdi um braço Vou morrer O Ant responde 7 O Ant responde 7? Que é isto? Best of Ant responde 7 Deu muito trabalho por isso espero que gostes Ok? O teu pai faz musculação Abraço Ant Quanto é que levantas? Vou fazer 5 repetições Ok Ok Oh! Mandei o ananás do meu pai com os porcos A sério que me puseste como um vagabundo? Porquê? Para a barba? Ok, obrigado Pai do Ant pertence aos Illuminati Claro, deal with it Deu a dizer que não gostava da ma... O que é que está a passar ali? O que é que está a pa... O que é que... O que é? O que é? Oi? A bola encravou! Há cerca de 20 anos atrás Agora vou andar com uma bola Porque é que tudo acontece no Happy Wheels? Porque é que tudo o que tem que esturbar Esturba! Mas é só comigo Olha! Agora a bola está a esturbar Tomas Betis Agora a bola já foi com os porcos Mas eu não consigo mexer Are you fucking kid? Porque é que... Porque é que tens que meter... Ainda por cima mandei ganda marretada com a cabeça Ganda mapa meu Sim senhora Wante e morreu Olá Wante Espero que joges este jogo muito divertido 100% sure Rage Ok Eu identifico-me mais com este aqui Porque tem barba grande e tal E é gordo Como é que é suposto eu conseguir passar isto? Eu começo logo a mulher Como é que é suposto eu passar? Mais uma vez Ok Aparente não Aparente não Eu desisto Para que palupa múltiplos desafios incluindo 3 ou 4 E eu sempre amarei E eu sempre amarei Illuminati E pronto E que aí A sério? E eu sempre amarei E eu sempre amarei Volta para mim Volta para mim É da pizza Vai para e pu Piripapa Aaaaaaaaa Services Aaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaah Ok Último mapa Vocês fazem muitos mapas eu vou tentá-los todos mas agora como já são muitos eu já me perdo Tentando sobreviver ao ataque do pedo bear Hmmmm.... Não sei Quanto, 99,99%? Impossibro Não morra Assustei-me um bocado Morri Então como é que é suposto eu evitar isto? É assim? Yeeeeeeeeeee Meu filho morre que se lixo eu não importo Boom What? Morri, a sério que morri. Tchau filho, tchau. Tchau filho, protesto. Tome. Eu desisto, eu desisto, não dá-me. Olha esta cara toda mal desenhada. Want coração, just want. Oh, tem um nome just want, meu. Oh my god. Want, acho que és o melhor youtuber de sempre. Espero que gostes do nível. Demorei duas horas e meia para pôr as vidas do Tozé. TEN LU. E morreu.